É, por mais leitores, por muitos leitores, porque sete entre dez brasileiros não leram sequer um livro, sequer um livro no ano passado. E esse é um dado desafiador para quem trabalha com livros e com a literatura. E um evento na Zona Sul de Porto Alegre chega à sua quarta edição e com muita disposição para reduzir esses números. É a Feira do Livro Zona Sul que tem como eslogan livros mudam pessoas, pessoas mudam o mundo. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania que está começando agora e nós estamos recebendo a patrona da feira e também moradora da Zona Sul, professora e escritora, Jane Tutiquê. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Estamos recebendo também a presidente da Associação dos Empresários da Zona Sul, Leslie E. Gonzales. Boa noite, bem-vinda também. Boa noite, muito obrigada. E aqui no começo do programa a gente enfatiza, você participa através da nossa página no facebook.com.br seradania.tv. Vai lá, curte a página, veja todos os assuntos que estão relacionados às entrevistas, os links para acompanhar as entrevistas que foram realizadas aqui no programa. E ao vivo você pode participar também pelo telefone 3230 1530. Está aí a nossa página chamada do assunto de hoje, o link de uma entrevista que foi ao ar esta semana. está ali, pode aproveitar e rever alguma matéria, rever alguma entrevista que por acaso interessar. Bom, agora começamos com a feira. Eu acho que a Leslie pode dizer bem, é a quarta edição da feira. O que muda, o que tem esse diferencial, essa chamada agora? A feira vem evoluindo ano a ano. Ao primeiro ano nasceu um sonho da comunidade, da comunidade empresarial, de trabalhar isso, a leitura, principalmente com a criança. Nós começamos a feira voltada para a literatura infantil. E fomos crescendo um passo a cada ano, um passo a cada ano. Hoje nós não temos mais, é o único da literatura infantil, mas continuamos trabalhando muito forte com oficina de leitura, com contos, com todo um projeto dentro da feira para chamar as crianças para a feira, para chamar as crianças para a leitura. E claro, com isso a gente também está chamando o restante da comunidade. A feira está hoje bem maior. A gente também tem livros infantos juvenis, livros adultos, programação para os pais, para os irmãos, para todo mundo estar na feira, novidade de foodtruck que está na moda. Esse ano a gente conseguiu levar um para a feira. Então, assim, a feira é um momento da comunidade se reunir, da comunidade participar e participar por uma coisa muito construtiva, que é a leitura. Hoje o dia estava espetacular. Foi aberta hoje à tarde. Hoje à tarde, ao meio-dia, às duas horas, a feira estava lotada de crianças das escolas da Zona Sul. Muito bonito de ver três oficinas de leitura, de contação de história, a fantasia. Ela corre numa praça, não é? Na Praça da Tristeza. Na Praça Comendadora Souza Gomes, na Tristeza, em frente à igreja. Nossa Senhora, um local muito tradicional de reunião na Zona Sul. Exatamente. E, Jane, tu fez levar mais uma feira. Que alegria, né? Uma alegria, uma alegria enorme. Estava comentando ontem, eu tinha uma certa inveja da Valesca, que foi a primeira. Do Ayrton. A Valesca de Assis, que foi. O Ayrton Ortiz, que foi o segundo. E aí eu pensava, não vão me convidar. Aí a Cris foi a terceira. E esse ano o prêmio veio pra mim. A alegria de ser patrona da Feira do Livro. É uma alegria muito grande. Eu acho, todas as vezes que me perguntaram por que eu escrevo, eu acho que eu escrevo porque é a melhor forma que eu tenho de estar junto com as pessoas. Eu coloco o meu melhor naquilo que eu escrevo. Então, é a forma que eu tenho de estar junto com as pessoas. E aí uma feira que junta as pessoas e que junta os livros, que melhor maneira de estar numa praça, num dia de sol, porque eu sou pé quente, não te disse ainda, né? Eu sou pé quente. Quando fui patrona da Feira do Livro de Porto Alegre, foram 19 dias e não choveu. Foi o único ano que não choveu. Não vai chover agora também. Não, e a previsão não vai chover nesse fim de semana. Qual livros, gente, crianças, vai ser... Não tem outra alegria. E essa alegria de estar em contato com o público? Porque o escritor sempre... Tu ainda tem as aulas e tudo, uma vida mais... O escritor está sempre muito no mundo dele, naquela escrita, na pesquisa, no trabalho. E quando encontra com as pessoas... É um trabalho muito solitário. O trabalho de escrever, ele realmente é muito solitário. Então, eu, particularmente, tento romper com essa solidão. E eu costumo dizer que eu sou uma escritora pós-moderna. Por quê? Não, eu sou pós-pós-moderna. Eu não preciso. Eu não preciso de computador. Portanto, eu não preciso estar num lugar determinado para escrever. Eu posso escrever em qualquer lugar, em qualquer circunstância, porque eu sempre carrego comigo material, que é um material pós-pós-moderno. Eu carrego uma cadernetinha, um lápis e uma borracha. Tá certo. Posso pós-moderna. E isso me possibilita, inclusive, estar junto com as pessoas quando eu estou escrevendo. Agora, o encontro com o leitor é muito, muito bom. É sempre alguma coisa de muito, muito emocionante. Tenho recebido e-mails e, sobretudo, de adolescentes. Os adolescentes se comunicam mais do que os adultos. E eles têm a sensibilidade à flor da pele, que é uma coisa muito legal. Então, quando eu vou lançar um livro infantil e eu vou lançar no final do ano, vai sair um pela Saraiva, que se chama Dani das Nuvens, eu mando para seis, sete adolescentes e não tem erro. Eles me dizem funciona, não funciona, gostei, não gostei. Mas o mais bonito de tudo é quando eles dizem assim, sou eu. Aí eu penso, cheguei. Tá certo. Tá certo, não. É porque tem, com toda essa experiência, né? Imagina. É no fim do ano. Depois a gente fala mais, assim, de produções e tudo. Sobre a feira. Nesse espaço, porque é que nem, igual a feira do livro de Porto Alegre, a praça é a única praça. Não vai crescer, não vai poder ampliar, né? Como é que vocês têm aproveitado o espaço ali da praça? O espaço da praça é bom. Como a gente começou muito pequeno, muito acanhadinho, na época nós tínhamos dois, três estandes só, mais um gazebozinho para o Guete. Então, a gente está conseguindo ainda crescer. Mas te confesso que esse ano já deu alguma dor de cabeça para montar e colocar todo mundo lá. Autores, assim, infelizmente, chegou o momento que a gente diz que nós não temos mais horas. Tem lançamento. Tem lançamento. Tem lançamento. Exemplo do que ocorre na feira de Porto Alegre e outras feiras daqui do estado. Exatamente. Com lançamento. Lançamento, sessões de autógrafos, pessoal que vem de fora para autografar. Claro que a gente procura muito ter um pouquinho de bairrismo, né? Nossa turma da Zona Sul. Claro. Então, tem o independente da Zona Sul, tem aquele autor que ele mesmo faz o livro, ele mesmo produz e ele vai para a feira autografar. e vem a Zona Sul conhecer a sua obra. É muito bonito ver o morador mostrando para a sua comunidade a sua pequena obra. Aí a gente está crescendo devagarinho, expositores a gente conseguiu esse ano aumentar em dois a mais. E agora os próximos, eu não sei onde é que nós vamos na praça. Sim, é que tal. E os expositores são livreiros da Zona Sul? Não, nós não temos um número de livreiros o suficiente. Gostaríamos de ter na Zona Sul para ter livreiros só da Zona Sul. Mas a maioria deles nos acompanham desde a primeira. Foram pessoas que acreditaram naquele nosso pequeno sonho que estão lá desde o início, batalhando junto, levando livrinho em sacola e agora já botando um lugarzinho um pouco melhor, um pouco maior. Mas é bem legal, porque é um trabalho bem de formiguinha que a gente fez. E hoje a gente pode dizer assim que hoje as pessoas já sabem que depois de quatro anos, que tem uma feira da Zona Sul do livro. Como é que vocês recebem assim, até na elaboração da feira, a Jane também que participa acho que de muitas palestras também, Brasil afora e pelo interior. Esses dados, quando chegam a essas pesquisas, essa pesquisa recente agora, de que o brasileiro está lendo menos, que 70% não leu sequer um livro no ano passado e que isso mesmo está caindo, o hábito da leitura estaria caindo em detrimento a outras atividades. Isso é uma questão de tempo. Esse é o nosso tempo. No nosso tempo, as pessoas estão lendo menos. Há uma série de coisas que explicam por que isso está acontecendo. Mas eu acho importante salientar que o Rio Grande do Sul é um pouco diferente dos demais estados do Brasil. E ele é diferente por quê? Porque nós temos o maior índice de leitura do Brasil. O nosso índice é o índice mundial. E mais ainda, nós somos o único estado que tem um monumento que homenageia o livro. A gente tem o obelisco do livro em Monroy. E mais ainda, e aí, assim, é a resposta que eu quero te dar com alegria. Porque se tem essa notícia triste, vamos ver o outro lado. 90% dos 30%, digamos, 90% são crianças e são os jovens que estão lendo. Então, assim, com muita tranquilidade, eu penso que isso é um sintoma do nosso tempo, mas isso vai reverter, porque 90% do consumo do mercado livreiro se dá com adolescentes e com crianças. E aí eu já aproveito para dizer que amanhã é um dia muito importante para mim. Muito tempo a gente não se vê, né? Então, eu não te contei ainda. Eu sou a avó. Eu sou a avó da Duda e do Dado. O Dado tem 5 anos e a Duda tem 6. Então, tinha uma reclamação no ar, assim, tu não vai escrever, por que a gente não lê o livro da vovó? Olha que maravilha. E, bom, e aí eu fiquei num compromisso, eu tenho que escrever um livro infantil. Agora, te confesso que é o primeiro e único. É muito difícil escrever para criança. Mesmo com a Duda e o Dado tão perto, tão próximos, tocando a tua emoção. É muito difícil de escrever para criança. Então, amanhã, às 15 horas, tem o lançamento de A Casa Feliz, que é o livro infantil, primeiro e único. E às 16 horas é a abertura oficial da feira. Então, amanhã vai ser um belo dia, um grande dia. Vai ser um espetacular. E antes da gente conversar com as nossas convidadas sobre a Feira do Livro Zona Sul, que ocorre durante todo o final de semana, vamos primeiro conferir o Minuto da Cidadania de hoje. Inaugurada há pouco tempo, a Galeria Hipotética explora um mercado que está em expansão, o da chamada Cultura Nerd. No local, você encontra salas de exposições, salas para cursos, exposições fotográficas, espaços para leitura de quadrinhos e estudos. Até o mês de maio, acontecem no local duas exposições. A primeira delas, a Cidade Esquecida, da artista Ariane Halber, que traz a história dos moradores de Porto Alegre através da fotografia e explorando o universo fantástico. E a outra amostra é A Arte Que Não Deveria Ser, do artista Walter Pax, que explora as criaturas mitológicas. A Galeria Hipotética fica no bairro Floresta, um bairro que está crescendo em termos de opções culturais, gastronômicas e também na economia solidária. A Galeria Hipotética fica na rua Visconde do Rio Branco, número 431, no bairro Floresta, em Porto Alegre. Está aí o nosso momento, o nosso minuto da cidadania, mostrando então uma outra comunidade de Porto Alegre que quer crescer e quer se projetar através do movimento cultural, no caso das artes. Agora nós aqui falando da Zona Sul, que no caso a literatura. E eu estou aqui com a patrona da Feira do Livro da Zona Sul, também moradora da região, professora e escritora Jane Tutikian, e a presidente da Associação dos Empresários da Zona Sul, Leslie Gonzalez. Tu falavas, eu falava do lançamento do livro, né? Que outras atividades tem, além do lançamento do livro da Jane amanhã? Bom, amanhã a gente é o dia da abertura oficial da feira, então a gente vai ter uma apresentação muito bonita da banda do Colégio Julinho. Então, claro, abertura oficial, com autoridades, a banda vai tocar o hino e depois vai fazer uma apresentação. E é uma apresentação muito bonita, porque a banda apresenta músicas de MPB, é uma coisa bem bonita. A gente tem algumas apresentações de dança, de pessoas da comunidade também, que fazem algumas apresentações de dança. Nós diminuímos o palco um pouquinho esse ano, e procuramos aumentar mais o espaço para oficinas com as crianças, para leituras com as crianças. A gente aumentou mais esse espaço de convivência com o livro, e diminuiu um pouquinho o espaço de cultura em geral, mas continuamos tendo essas atrações, sempre trazendo as pessoas da comunidade. Jovens vão muitos? Vão. A gente estava falando de leitura, que os jovens estão lendo. Os jovens vão muitos, os jovens vão muitos. A gente tem um número grande de jovens, principalmente porque a gente tem dois colégios ali perto, bem do ladinho, que tem um segundo grau bem atuante. Segundo grau é ótimo, né? E eles frequentam... Agora, no final de tarde, estava cheio do pessoal saindo do colégio, frequentando a feira e olhando a feira. O que a feira tem promoção para adquirir livros? Tem, os livros estão todos com descontos de 20%, geral, e mais descontos também, que cada livreiro traz aí essas promoções. Esses livros infantis, infantos e juvenis, que estão na crista da onda, que a gurizada gosta, esses aí vêm todos com descontos bons. Por que você acha que é tão difícil escrever para crianças, se a criança está ali pulsando? É difícil porque precisa de uma determinada linguagem. E, além dessa determinada linguagem, tem o tema. É muito fácil contar uma história para uma criança, mas escrever para criança é completamente diferente. E fazer uma palestra para criança é um terror. Eles perguntam tudo. É um terror. A gente fica sem resposta, assim, do tipo... Eu digo, olha, eu sou escritora. Aí um diz assim, a minha mãe também. Aí outros, meu pai também. E aí todos dizem. Aí a gente diz assim, eu já escrevi 20 livros. Meu pai escreveu 150. Meu pai escreveu 4.300 e tal. Então, tem que ter alguma coisa a mais que eu realmente não tenho. Eu escrevo, eu tenho... Os meus livros, metade são para adultos, metade para jovens. E a minha linguagem, a forma de conversar mais direta é com o adolescente e o pré-adolescente. Não achas que é mais difícil? Porque parece que o pré-adolescente, o adolescente, ele tem uma gama de opções e joguinhos, internet e tal. E chamá-lo para a literatura, que pelo menos dizem, tem algumas estatísticas que dizem que a criança, ela fica ali em volta para a leitura, para chamar para a leitura, mas que o adolescente é mais complicado. E tu não acha que para penetrar esse cerco aí? É, eu acho que bom que tu falasse nisso. Vamos falar da criança. Eu, logo que eu comprei um tablet, eu baixei dois clássicos da literatura infantil. Eu baixei Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, e baixei a história da narizinha do Monterlobato. Gente, é uma coisa belíssima. Porque, assim, a criança, no da narizinha, por exemplo, a narizinha tem dois insetos no nariz. Aí a criança bota o dedinho em cima do nariz da narizinha e os insetos pulam. A narizinha está olhando para dentro de um rio e aí eles focam de baixo. Então, os peixinhos estão passando. A criança toca no peixinho, o peixinho faz bolinha e sai correndo e foge, aí assusta todos os outros peixinhos. Aí mostrei para as crianças. Primeira semana, amaram, amaram. Segunda semana, amaram. Até que eles se deram conta de que fazia sempre a mesma coisa. E contando a história ou lendo uma história para eles, a imaginação fazia coisas diferentes. E a partir daí eles não quiseram mais. Era melhor ouvir a história. Era melhor ouvir, imaginar. O adolescente de hoje, ele tem uma gama de ofertas que no meu tempo não, não havia. Mas a gente tem que considerar que o adolescente, a adolescência, essa faixa da adolescência, ela é igual em qualquer época. O que muda é o entorno. E ela é igual em qualquer país do mundo. Em qualquer lugar, o adolescente tem os mesmos problemas com o seu corpo, com as suas espinhas, com o seu sentimento, com a sua insegurança. Então, no fundo, no fundo, o que o adolescente quer? Ele quer ler um livro onde ele se reconheça. E aí é isso que eu sei fazer. Eu não sei fazer para a criança pequena. E talvez, não sei. Mas o Duda, a Duda e o Dado vão estar, tem muita criança amanhã. É uma família sem imaginação, é Eduardo e São Primos, é Eduardo e Maria Eduarda. É uma família sem imaginação. Não, 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 mas é. Olha só, assim, o adolescente tem que ir na zona sul amanhã, tem que ir na praça lá para acompanhar os livros e poder conversar com a Jane. Que bela, que bela patrona que vocês escolheram, né? Coisa mais linda, né? Não, é um amor e orgulho. A gente teve uma honra de a Jane aceitar, porque realmente ela tem essa penetração com os adolescentes. É muito legal. Quando eu comentei em casa que a Jane ia ser... Ai, a Jane dá a URGS, sim. Nós somos íntimos. Somos todos íntimos. É, então ela tem essa penetração. Então, para nós, assim, foi uma honra dela ter vindo. E depois, essa pessoa que consegue falar, chegar fácil a todos os públicos, isso é maravilhoso, né? Só para a gente arrematar mais, assim, como é que é o movimento da comunidade para a criação desse evento? Como é que ele foi? Foi pensado? Foi com só os empresários? Teve pessoas da comunidade? Como é que... É, não. A comunidade participa como um todo, né? Os empresários encabeçaram a ideia. É onde a gente vai, busca patrocínio, busca reunir. Aquela parte operacional toda, né? Quem vai botar o todo, quem vai fazer a parte mais braçal mesmo, nós empresários fizemos. Mas o envolvimento de toda a comunidade, a gente tem o Clube de Mães da Assunção, o Clube de Mães da Nossa Senhora, o Centro Comunitário de Desenvolvimento, a Feirinha do Artesanato, que tem todos os sábados. As gurias ali trabalharam bastante para ter a Feira do Livro e hoje continuam lá. Então, na realidade, não é um trabalho que se faz sozinho, de forma nenhuma. A Feira da Zona Sua, ela só existe porque são muitas pessoas trabalhando. Eu diria que tem tudo a ver com o teu programa, sabe? É um trabalho de cidadania. Somos nós, empresários, pequenos empresários, minúsculos, a maioria de nós somos pequenos empresários, trabalhando junto com a comunidade para criar dentro do espaço uma convivência comunitária. E nada mais bonito, mais lúdico do que trazer o livro para a praça. Eu imagino. E tu participas muito pelo interior afora, eu acredito, né? Mesmo com a atividade da Rúdios, mas em várias feiras do livro. Não, eu saio pelo menos uma vez por semana ou de 15 em 15 dias e eu vou para as escolas para conversar com os adolescentes. E como é que tu vês, assim, esses movimentos, esses movimentos de comunidade em torno do livro, às feiras, como é que, para o escritor, como é que isso funciona? Isso é muito bom. Além de ser muito prazeroso, eu acho que fecha um ciclo, né? Porque é sempre um caminho de duas mãos. Eu vou nas escolas, eu vou às feiras, eu converso com os adolescentes e, ao mesmo tempo em que eu ofereço para eles aquilo que eu posso oferecer, eles me oferecem a vivência deles. Então, um livro que foi muito engraçado, porque foi cobrado durante dois anos, eles me cobraram. Tu não vai escrever sobre o ficar? E eu ficava com problema, né? Porque eu não sou da geração do ficar e eu fiquei uma vez e continuo ficando com o mesmo cara há 40 anos, né? Mata o tempo disso. É, e aí eu tive que conversar durante um ano e meio, conversar com o adolescente, sobre ficar, para entender o que que era, exatamente, ficar, para poder escrever. E qual foi o livro que veio? Fica ficando. Fica ficando. Então, assim, é de duas mãos, né? Eles me dão muito e, certamente, muito mais do que eu posso oferecer para eles. Bom, gente, amanhã é de tarde ou só de manhã? Amanhã é de, começa às 9 horas da manhã, vai até às 18 horas, tanto no sábado como no domingo. Agora tem comidinha na praça, todo mundo pode ir, brincar, ficar lá, ler, sentar embaixo de uma árvore, levar uma canga, sentar lá na sobra e ler os livros que está comprando. E conversar aqui com a Jânica. Conversar com a Jânica e com os outros 20 e tantos autores que a gente vai ter lá. Vai ser um, vai ser um final de semana muito agradável. Só me diz de novo no nome da praça. Praça Comendador Souza Gomes. Praça Comendador Souza Gomes, bem ali na tristeza, ali naquela bifurcação, ali, né? Da Coveceslau e a Oto. Bem ali, então, amanhã, o dia inteiro e domingo também, mais um tempo. Bem o dia inteiro. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui. Obrigada, parabéns aí, sucesso mais uma vez, assim, na... Obrigada, muito obrigada. Mais uma Feira do Livro, que bom. E o Cidadania fica por aqui, você fica agora, daqui a pouco, em seguida, com o Jornal da TVS e com a edição. Mas, nas próximas duas semanas, a Mariana Baile, que fica aqui no comando do Cidadania, vou tirar os dias de férias, mas depois voltamos aí, sempre com as informações, no final da tarde. Então, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho